Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir Se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar É que eu sangro direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar E se me virem sambando até de madrugada e você for até lá É que eu sangro direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar